Bastidores da Arquibancada, se inscreva no canal que é a voz do torcedor do Botafogo Torcedor Botafoguense, voltei aqui nos Bastidores da Arquibancada Terceiro tempo com as notícias do Botafogo Trazendo em tempo real as informações da nossa maior paixão DJ, solta a introdução para a torcida do fogão Na voz de Edmota, uma pequena introdução para começar aqui no Clima Obrigado torcedor do Botafogo que participa ativamente do nosso canal Estamos aqui com um pacotão de notícias do Botafogo de Futebol Regatas Pintou a informação, pintou os Bastidores da Arquibancada É com imenso prazer que estamos aqui com você, seguidor dos Bastidores da Arquibancada Você que não é inscrito no canal, inscreva-se em nosso canal Deixe aí a sua opinião nos comentários Pois a sua opinião é muito importante para nós Olha, o Rafael deu uma declaração agora numa entrevista coletiva Falou que, vou fazer um breve resumo Ele disse que sinceramente acha que está muito interessante tudo o que está acontecendo Ver que o Botafogo está passando por um processo de transformação Com a SAF, com o aporte do John Dexter Mas a verdade é a seguinte, Rafael A gente também está esperando de você aí No Campeonato Carioca Que você venha ter um rendimento convincente Até porque, para fazer jus ao teu salário Tudo bem que tu chegou realizando teu sonho Mas até o momento, a gente não viu ainda o teu rendimento em campo Então é aquilo, né irmão? A gente espera que você venha corresponder à expectativa da torcida Porque aqui o papo é reto, né? Aqui o papo não faz curva, não é, seguidor? Vamos lá, é o seguinte Botafogo também está aí Goleiro Tomate Tomate, ele mesmo se destacou aí na Copa São Paulo de Futebol Júnior Provavelmente está aí, né? Fechando com o Botafogo E vai reforçar aí as categorias aí De base do Botafogo Ele tem 18 anos Ele ainda tem idade aí Para estar no Sub-20 Deve ser aproveitado Provavelmente renovou lá com o clube dele Né? Do Acre E tudo leva a crer que ele vai ser emprestado ao Botafogo Igor Cassio Você lembra do Igor Cassio? Aquele bonde, igual o Tanquinho Igual o Mamute Né? Esses que passaram pelo Botafogo Igor Cassio Um grandão Então É mais um que entra na justiça aí Contra o Botafogo E cobra quase 200 mil É, realmente A gente não vê o momento disso acabar, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Outro breve resumo aí De uma informação Que está sendo cogitada Secretaria de Esporte do Espírito Santo Procura Fluminense e Botafogo Pra ser em Cariacica Essa informação aí Tudo leva a crer que os clássicos No Carioca Alguns não serão realizados no Rio de Janeiro Né? Tudo leva a crer que o jogo Entre O Fluminense e o Botafogo Deve ser levado aí pro Kleber Andrade No dia 9 do 2 Né? Então o que acontece? O Botafogo também Existe a possibilidade de mandar Alguns jogos em Brasília Está sendo ventilado Porque os clubes estão atrás do Larjan Né? É uma vergonha o preço do ingresso do Campeonato Carioca A gente acha um absurdo Sinceramente Estamos vivendo aí Mais um momento difícil De pandemia Né? E você botar o ingresso lá em cima O espetáculo não faz jus Era o momento de fazer ingressos populares Pro torcedor Né? O Boa Vista tudo bem Né? Que comprou a partida Mas vai tomar prejuízo o Boa Vista Pra prender Né? O Rio Grande Não entra na China Não é verdade? Então aqui o papo é reto Pintou a informação Pintou os bastidores da arquibancada Continue participando do nosso canal Continue deixando a sua opinião nos comentários Pois a sua opinião é muito importante para nós Um forte abraço A toda a torcida do Botafogo e todo o Brasil e no mundo E a qualquer momento Podemos voltar Com notícias do Botafogo De futebol e regatas No Youtube